Olá, eu sou a professora Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E onde eu estou diretamente da Feira do Empreendedor. É a maior celebração para quem quer empreender, criar um negócio. Aqui tem informação, aqui tem de tudo. E eu estou aqui hoje com um convidado muito especial que vai contar para a gente não só a sua história, as suas ideias, mas vai compartilhar com a gente os desafios também de empreender e traz também novidades, gente. Isso que é interessante, inovação. Então eu estou aqui recebendo hoje o Sidmar, que é o Haas. Ele está aqui hoje para contar para a gente um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do trabalho dele. Então eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Seja muito bem-vindo, Haas. Muito obrigado. Eu sou o Haas, um dos integrantes da Editora Nancy. A Editora Nancy é uma editora preta, que já tem seus cinco anos, agora em outubro. Em outubro a gente vai fazer cinco anos já de formação, de existência, de resistência, que essa editora está tendo, é uma editora pequena. E a gente tem um foco aí de trazer essa literatura africana, que é tão difícil de chegar nessa população que é 56%, 56% da população brasileira, de trazer esse conhecimento que não chega nesses livros, que a galera busca saber esse conhecimento, esse conhecimento ancestral que está tão ocultado hoje em dia. É, porque é tudo muito editado. Quando a gente entra mesmo de cabeça na história, a gente vê que a história não é bem assim. Se hoje o pessoal fala, ah, não, nas redes sociais é tudo editado, mas os livros de história também são muito editados. Exatamente. Se a gente buscar hoje em dia, até pelos próprios filósofos, pensadores antigos, muitos deles vão falar que, por exemplo, os antigos egípcios já praticavam a matemática, os antigos Cuxitas já observavam as estrelas, o povo Dogon já conhecia a estrela Sirius B, já conhecia a estrela Sirius A, e eles chamavam ela de Potolô, e eles cultuavam essa estrela. Uau! Eles acreditavam que vinham de Saturno. Apesar das mitologias, da espiritualidade ali intrínseca nessa história, ainda tem essa questão da astrologia, do conhecimento e da observação das estrelas. Ah, isso vai muito além. Eu já estou ficando arrepiada aqui, porque é um assunto de horas para a gente conversar. E pena que o nosso tempo é muito curto. Mas conta para a gente como que surgiu a ideia da editora. Então vocês perceberam uma necessidade, foi por vontade própria, uma coisa, um chamado, um propósito? Como é que surgiu a ideia? Eu vejo mais como um propósito mesmo, um chamado, né? Eu, assim como a minha companheira Vanessa, nós éramos muito de frequentar Sebo, né? E a gente já tinha esse gosto, né? Eu tive esse aprendizado por conta do hip-hop, né? Foi através do rap que, por exemplo, eu fui conhecer Malcom X, através das músicas do Racionais. Mano Brown falava muito de Malcom X. Então eu comecei a frequentar Sebo, e ir atrás desses livros de autores pretos, de conteúdo sobre a história da África, né? Sobre essas revoluções pretas em torno do mundo. E aí eu conheci a autobiografia de Malcom X. A partir dali, eu só fui frequentando todos os Sebo, comprando tudo quanto é livro sempre que possível. Então você começou, você acabou se tornando um pesquisador do assunto. Exatamente. E, assim, quais foram as barreiras que você sentiu? Era como se fosse cada livro, cada um desses, vamos dizer assim, cada um desses fragmentos de história, eles foram se tornando grandes, descobertas, pequenas vitórias, como foi? Isso, foram pequenas vitórias, né? Porque, mas assim, a dificuldade que eu tive foi, eu lia esses livros, eu comprava esses livros no Sebo, e no final de cada livro tem as suas bibliografias. E eu via que tinham bibliografias muito fortes e que não estavam aqui. E aí eu via essa dificuldade, começar a procurar nas editoras, e não tinham nem metade delas pra cá. As mais importantes eu não encontrava. E aí que surgiu essa ideia, né? De tipo, por que eu não posso, de repente, pensar num negócio, né? Até porque eu já tinha feito um trabalho com outras editoras pequenas, e é porque eu não pensar um próprio negócio, né? De trazer essas obras pra cá, de ter esse contato com esses autores lá de fora, ou com as editoras de fora, e trazer de forma oficial pra cá. E aí surgiu a ideia da Anance. E a Anance, né, o nome da nossa editora é a Editora Anance. A Anance é uma divindade ganense, lá de Gana, né, que simbolicamente é uma aranha. Essa aranha é uma divindade pra essa mitologia, é a divindade do conhecimento. É justamente por isso que ela se chama Editora Anance. Ela tece teias, e essas teias, cada uma dessas teias leva pra um caminho. São caminhos que levam pra diversos outros tipos de conhecimento. E aí surge a Editora Anance, né, que a gente começa a tecer caminhos. Caminhos pra conhecer uma pluralidade de conhecimentos. E, Raz, isso é muito libertador. É muito libertador porque você cria, principalmente no jovem, uma identificação. Sim. Porque o jovem, ele fica... Como você citou a questão do hip-hop, né? Sim. Eu vejo muitos jovens que, através do hip-hop, se desenvolveram muito. Sim. Muito. Não só nos movimentos corporais, a questão da expressão, mas a questão fundamental mesmo das letras, né? Então, assim, vocês com certeza devem ajudar muito jovens, né? Tem esse ganho aí. Fala um pouquinho desse ganho afetivo, emocional. Isso é fantástico. Uma das ferramentas que a gente mais utiliza, né, na literatura hoje em dia, é o afrofuturismo. O afrofuturismo, ele vai trabalhar muito com a cultura pop, né? Com os quadrinhos, com o cyberpunk, com essa possibilidade de trabalhar com a imaginação, pensando no futuro. Então, por exemplo, imagina eu começar a conversar com a criança o que você quer ser no futuro. A gente consegue pensar agora no futuro? Você consegue pensar pessoas pretas no futuro? E aí eu começo a trabalhar com essas possibilidades com ela. E esse é o poder que o afrofuturismo dá, que é pensar no futuro, né? Trazer essa imaginação pra essa criança, e ela se vê lá, de repente, como um escritor, como um professor, como um pesquisador. Eu lembro muito de uma frase de um rap que eu gostava muito, que é do GOG. Ele fala, numa dessas rimas, ele fala, o escudo é o estudo, resumindo tudo. Uau! Então, é essa frase que eu levei muito, né? Que foi, como eu te contei, através do hip-hop, que eu caminhei pra literatura. E eu vejo que hoje, ainda hoje, né, eu conheci muita molecada, e boa parte delas também, eu vejo que muita gente, por exemplo, através dos raps da Tachi e da Trace, começou a fazer umas leituras, começou a ler afrofuturismo, começou a ler história, começou a estudar, a ter interesse por ciência, né? Como o afrofuturismo leva muito isso, porque ele trabalha com ciência, trabalha com essas questões de astronomia, astrofísica, né? Então, é esse o caminho que a gente acabou encontrando. Tem diversas formas e gêneros na literatura que a criançada gosta, né? Então, a gente precisa sempre estar dando uma olhada pra esse público jovem, pras gerações atuais, pra tentar trabalhar com o que essa galera gosta. Isso. E vocês estão trabalhando com algo fundamental, que é o conhecimento, é a educação, é preparar mesmo o jovem para o futuro. E mostrar que existe esperança, né? Que a gente não pode comprar essas ideias prontas, né? O que impõe pra gente, né? Então, assim, você não é obrigado a isso. Você tem, sim, a possibilidade de aprender e de se expressar. Exatamente. Que eu acho que é algo, realmente, assim, fundamental que o trabalho de vocês proporciona, né? Pra quem vocês tocam profundamente no coração. E eu amei, amei a sua fala. E tem uma frase de Balzac que diz que a alegria só pode brotar entre os que são iguais, né? Então, se a gente consegue se olhar, se rir, se respeitar, isso é fundamental, né? Exatamente. E qual o conselho que você dá pra pessoa que tem uma ideia, assim como você tem uma boa ideia dessa, mas tem medo de empreender, tem medo de colocar aí a cara na rua e fazer acontecer? Que conselho que você dá? Acredite no seu sonho. Simplesmente, acredite em você mesmo. Você precisa acreditar em você. Se você não acreditar, não vai ter outras pessoas que acreditem em você. Você precisa ter confiança primeiro, né? A pessoa que se autoconfia, ela vai atrair outras pessoas também. Mas também tenha referências, né? Tenha outras referências pra trocar, pra compartilhar, né? Porque eu não tenho todo esse conhecimento, que nem acho tanto assim. Eu acho pouco, né? Porque eu ainda tenho a possibilidade de estar sempre crescendo mais e mais. Mas é o coletivo que faz com que eu tenha o conhecimento sempre aberto a crescer. A crescer é o coletivo. Então, a minha cabeça, ela se expande mais por eu estar trocando essa ideia com você, por eu estar trocando ideia com a minha companheira, por eu estar sempre conversando com os clientes que chegam ali pra perguntar de tal livro, porque eles também trazem muitas referências. Então, eu estou sempre crescendo. Não sou eu que estou passando conhecimento pra eles. Eu sempre falo, é vocês que estão trazendo pra mim, porque vocês abrem minha mente. E a gente está nessa troca. Então, o conhecimento, a dica que eu dou é troca. Troca, vai trocar, vai fazer escambo. A gente usa essa palavra, escambo. Vai fazer troca, troca de conhecimento. Essa é a importância, inclusive, desse evento. Esse evento do empreendedorismo aqui. É o escambo, é essa troca. A gente poder visitar os outros estandes, os outros negócios, conhecer, conversar, né? Abrir a mente, ver outras possibilidades, né? De outros negócios que podem contribuir pro seu. E o que você também pode contribuir pras pessoas, né? Pra esses outros negócios, pra esse evento. É isso. Maravilhoso. Rás, como é que as pessoas te encontram? Encontram a editora nas redes sociais? Isso, na rede social, tanto no Facebook quanto no Instagram. Editora Anance, A-N-A-N-S-E. Isso, maravilha, maravilha. Tanto no site, no Google, Facebook, Instagram. Tamo lá. Isso. Assim como você tocou o meu coração, acho que você vai tocar, e toca já, né? O coração de muitas pessoas, inclusive os jovens. Que é nosso principal ouro que a gente tem, né? Que é a juventude. E com essa gama toda de informações, as pessoas acabam se perdendo. Então, vocês funcionam como uma bússola também pra esses jovens. Sim. Muito obrigada, Rás, pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Boa feira pra você. E a gente se vê aí numa próxima. Com certeza. Tá certo? Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau.